Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e trouxe aqui no vídeo de hoje mais uma atividade desenvolvida pelos meus artistas do sétimo ano. São releituras de obras do Renascimento Cultural. Vou mostrar aqui como que eles fizeram. Fica de inspiração aí para os professores que querem dar uma atividade diferente de história, mas integrado com artes, né? Onde eles podem usar diversos materiais. Aqui eles fizeram ilustrações, fizeram arte digital, também fizeram pintura aqui com guache. Então eles poderiam estar... Alguns falaram que ia fazer fotografia e acabaram não fazendo, né? Mas fica aí de inspiração, de ideia para uma atividade bem diferente. E você que é aluno, né? Que está procurando talvez uma inspiração de como fazer uma releitura, também fica aí a dica. Vou falar também um pouquinho sobre essas obras e sobre estes artistas. Vamos começar? Eu separei algumas obras, todas com personagens, com pessoas, justamente para enfocar a questão do antropocentrismo do ser humano no centro das atenções. Mesmo quando é assuntos religiosos, como aqui a Madonna do Prado, mas a personificação ali, a ilustração de pessoas. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Aqui, por exemplo, tem a moça com brinco de pérola. Fiz dessa forma aqui um pequeno texto falando sobre a obra, sobre o artista. Do lado, a imagem. E aí tinha um espaço. Alguns escolheram fazer uma folha maior, inteira, mas alguns fizeram aqui o espaço. Não se sabe exatamente quem é essa moça, né? Parte do mistério ali dessa obra é exatamente quem é essa moça. É tão enigmático quanto a Monalisa do Da Vinci. Essa é uma obra de Johannes Vermeer. Ele acabou tendo sucesso apenas depois da sua morte, né? Hoje ele é considerado um dos maiores artistas holandeses do século XVII. E ninguém sabe quem é essa moça. É muito linda essa obra. Vejam aqui, parece aquela cantora. Acho que é Amy Winehouse, né? Essa aqui é meio da quebrada, ó. E isso parece um duendezinho do Papai Noel. O nascimento de Vênus, de Santo Botticelli, é muito emblemática quando se fala de renascimento. Então nós temos aqui trazendo uma obra com o tema greco-romana, né? A ilustração ali de uma deusa romana, com valorização do corpo humano. E vários elementos referentes aqui às obras do renascimento, antropocentrismo, classicismo. E várias características renascentistas que a gente pode colocar aqui nessa obra. Produzida entre 1484 e 1486. É uma das pinturas mais emblemáticas, como eu disse. E na época ela foi encomendada por um rico banqueiro e político italiano. É Lorenzo di Pier Francesco. E a ideia era decorar a casa dele com belas pinturas, né? Então ele era um mecenas. E realmente é uma pintura muito linda. Ali a cópia do... que seria a pintura original aqui. Então eles fizeram as representações. Esse aqui como se ela estivesse nascendo uma deusa ali no mar, né? Os animais marinhos, ficou bem legal. Foram muito comuns também no renascimento cultural os retratos e autorretratos. Então aqui nós temos um retrato de Federico de Montefeldo. Feito pelo artista Piero della Francesca. É um retrato de uma escena. E aqui nós temos mostrando a figura de um homem em perfil, com uma expressão indiferente, desinteressada. É uma obra importante para o período, pois exibiu uma figura isenta de emoções, na qual seu realizador cria uma composição, usando o homem para ressaltar as formas geométricas, as simetrias, luzes e sombras. Cria uma imagem que preza pela racionalidade e lógica. E aí a arte dos meninos. Albert Durin, indiscutivelmente, foi o artista mais famoso do renascimento alemão. O seu trabalho, as suas obras, mesclam elementos do renascimento com elementos da reforma protestante, né? Que aconteceu lá na Alemanha. Nós temos aqui o autorretrato com a idade de 28. A própria imagem dele, ele fez vários autorretratos. E esse aqui é bem emblemático, porque a primeira impressão que você tem quando olha para o autorretrato, realmente associá-la com a imagem de Jesus Cristo. E isso foi feito propositalmente. Então vejam aí. Autorretrato, ele retrata a si mesmo em uma postura semelhante a de Cristo. Seus olhos, parece que olham diretamente para quem está olhando a tela, né? E o seu rosto aqui está envolto em sombras, suas mãos levantadas como se fossem dar a benção para alguém. E aqui as representações, as réplicas, né? As releituras feitas pelos meninos. Rafael Sanzio foi outro grande nome do renascimento cultural e eu trouxe aqui a Madonna do Prado. Na verdade, Rafael Sanzio foi, acho que, o maior pintor de Madonas, né? De imagens de Nossa Senhora e ele explorou bastante essa temática da Virgem Maria. Aqui, nessa imagem, ela aparece com o João Batista e o Menino Jesus, né? O João Batista aqui para entregar aqui uma cruz, um crucifixo para o Menino Jesus. E aqui a Madonna representando Nossa Senhora, né? A Virgem Maria. A Nossa Senhora aparece observando a cena, como soubesse o que aquilo significa, a questão da cruz e tudo mais. Também nos mostra uma conexão entre as três figuras e é bem interessante que aqui nós temos a simetria, que foi bastante os cálculos matemáticos, simetrias, que são colocados nas imagens, nas pinturas, nas esculturas do Renascimento. A questão da perspectiva. Ela está presente podendo-se ver mais ao longe ali, um lago lá no fundo, ou uma segunda ilustração ao fundo da imagem. E a geometria, vocês observam que a figura é como se ela estivesse aqui, ó, em forma de triângulo. Está muito bem colocada aqui, como se fosse para formar um triângulo que vai desde a cabeça da Virgem Maria até os pés aqui de João Batista e o pezinho da Virgem Maria do outro lado. Também nós temos a questão do contraste, das cores, harmonia, naturalidade. Os traços renascentistas são facilmente identificados nessa obra. E isso a gente percebe também, né, a valorização do corpo humano, a que as crianças elas são retratadas nuas. Mas imagine, né, é o Menino Jesus, uma obra medieval, jamais seria possível imaginar retratar a criança, o Jesus mesmo que criança, nu, peladinho assim. E quando se fala de Renascimento, a imagem, acho que logo vem na mente da gente, é a Mona Lisa do Da Vinci, né. Porque a da Vinci é ícone do Renascimento Cultural. E a Mona Lisa, né, Lagioconda, é uma pintura feita em tinta óleo, sobre madeira, feita em 1503. E Leonardo da Vinci, um dos grandes nomes do Renascimento aqui, ó, também tem todo um mistério ali sobre quem seria a Mona Lisa, né. Se ela era amante dele, e aí tem várias histórias, várias possibilidades de onde foi pintada essa Mona Lisa, análise do cenário, de onde seria este fundo. Essa obra é considerada a mais famosa da Idade da Arte, né, tanto pelo seu caráter enigmático, também pela simetria. Aqui nós temos uma arte digital, ó. E prima pela harmonia em proporções. Então nós temos composição, jogo de luz, luz e sombra, né, luz e sombra. Nós temos técnica de esfumato, que dá esse aspecto aí bem bonito na imagem. E aqui as releituras, olha, bem interessante. Essa Mona Lisa aqui tá meio, meio bravinha, né. Aqui a arte digital, que eu mostrei pra vocês, pra ir mais de longe. E aqui cada um dentro das suas limitações e das suas especificidades, das suas capacidades, fazendo seu trabalho. E aí, gostaram do trabalho das crianças? Eles arrasaram mais uma vez, né. Então, se você gostou, acompanhou aqui o vídeo até o final, depois eu vou colocar isso aqui lá na parede, pra toda a escola acompanhar. Eu agradeço vocês por terem acompanhado aqui até o final. Quem não é inscrito ainda no canal, vai aí, ó. Clica, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha com os colegas, com os amigos. Chama mais gente pra vir aqui pro canal aprender história. Tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima.